Pessoal, quando me contaram isso aqui, eu não acreditei, tá? Eu sou daquelas que tem que ver pra crer. E realmente aconteceu de fato. Eu vi esse vídeo, vou trazer aqui pra todos vocês. Inacreditavelmente, tá? O Manuel Macron, presidente da França, durante o seu discurso ali na abertura dos Jogos Olímpicos, ele simplesmente foi vaiado dentro da França, gente, tá? Ele foi vaiado, ficou visivelmente constrangido. Foi uma humilhação sem tamanho, mas o homem ficou assim, sem acreditar que estava ali sendo vaiado. Gente, dentro do comitê... Gente, pelo amor de Deus, que vergonha. Eu vou trazer esse vídeo aqui pra todos vocês. É um vídeo impagável. A cara de tacho do Macron vendo ali aquele pessoal todo vaiando ele ali durante o seu discurso. É impagável. Além disso, Janja sendo humilhada, eu vou trazer aqui pra todos vocês. Além dessa, gente, outras várias informações. Esse vídeo tá impecável, tá? Preparei aqui com muito carinho pra todos vocês. Só não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E vamos lá, gente. Primeiro eu vou trazer essa informação porque, ao que tudo indica, a bomba vai estourar pro lado do filhinho do Lula, gente, tá? Quem traz essa informação aqui com riqueza de detalhes é o nosso queridíssimo Alexandre Garcia. Prestem atenção porque essa informação aqui, eu acho que Lula não vai nem conseguir dormir essa noite, tá? Eu acho que ele vai querer proteger o seu filho como o Bolsonaro fez com o Flávio Bolsonaro. Vamos ver aqui o vídeo, ó. Pro ministro do Gabinete Civil, ex-governador da Bahia, e no Senado e no Senado e no Senado o senador Eduardo Girão, representante do Ceará, avisou que mandou um requerimento de informações pro ministro do Gabinete Civil, ex-governador da Bahia, para que esclareça a presença do filho caçula de Lula, Luiz Cláudio, em Cuba, naquela viagem de 15 de setembro do ano passado, do grupo do 77, para assinar um termo de compromisso com outra empresa, tem foto dele com o pai, né? Se descobriu isso quando estava se investigando a agressão dele contra a Daniela Skincarol, sua mulher da época, que a agressão foi depois disso, acho que foi em março, acho que foi em março deste ano, que, no inquérito, está lá, porque a polícia acabou entrando nas mensagens e tal, e depois disso descobriram, estava em discussão que ele ia ter que ir a Cuba, acompanhar o pai, mas teria que conviver com a presença daquela pessoa, no caso, o Janja. E aí apareceu no contexto, mas ele foi fazer o quê? Assinou lá um compromisso, ele estava na comitiva, é isso que o senador quer saber, estava na comitiva, não estava, fazia parte da visita oficial, qual era o empenho ali, qual era a participação do governo brasileiro no negócio dele, se ele foi por conta própria, ou se foi no avião presidencial, o ministro Rui Costa vai ter que explicar isso para o senador Girão. É um, vai render ainda essas mensagens, porque a gente nota, eu fiz, andei pesquisando, a gente nota que Luiz Cláudio está muito magoado, porque a mãe dele, Marisa, foi magoada também, além de depois ter sido esquecida num histórico do PT, Lula sempre contava que Dona Marisa é que costurou a primeira bandeira do PT. É, hoje realmente ele nem comenta mais, né, e como o próprio Alexandre Garcia disse aqui, e eu reitero, isso aqui ainda vai render, gente, tá, vai sair muita sujeira por debaixo desse tapete, tem muita coisa escondida, inclusive, né, um dos principais jornais do país já tentaram, tá, identificar para o que se tratava esse documento, e as informações, a resposta que eles obtiveram é que é um documento confidencial, ou seja, ninguém pode saber o tipo de contrato que estava sendo assinado ali pelo filhinho do Lula, né, ou seja, eles adoram um sigilo, né, pessoal? Agora, pessoal, eu vou colocar aqui, tá, o vídeo do discurso do Manuel, assim, é inacreditável, gente, o homem simplesmente foi vaiado durante o seu discurso na abertura das Olimpíadas, né, de Paris, é inacreditável, olhem só a cara dele quando ele estava percebendo que ao invés de ser ovacionado, na verdade, ele estava sendo vaiado. Vou colocar o vídeo agora aqui para todos vocês, assistam. Olha a cara dele. Gente, olha a cara dele, olha a cara dele quando percebeu que ao invés de ser ovacionado, estava sendo, na verdade, vaiado, gente, completamente constrangido o presidente da França, Manuel Macron, gente, olhem só. Que situação para o homem, gente, que situação, a esquerda realmente é uma vergonha, né, e falando em vergonha, vamos passar aqui, vamos passar aqui agora para a dona Esbanja, me digam que isso não é verdade, gente, a Janja, tá, na hora que ela foi lhe cumprimentar, né, aquele momento em que o presidente Macron e as primeiras damas ali da França, vai receber, né, os mandatários, né, de outros países, receber outros presidentes e suas primeiras damas. O Lula não foi, não compareceu, mas compareceu esse troço aqui, gente, tá, olhem só o que está aqui aparecendo para vocês, assim, no meu ponto de vista que parece mais o que um pijama, agora, um detalhe que chamou atenção foi isso aqui, gente, ela está com um alfinete segurando aqui a blusa, sabe por que que ela utiliza? Isso aqui, na verdade, aqui no meu estado, aqui em Minas Gerais, isso aqui é chamado de gambiarra, por quê? Para não abrir muito aqui, para não ficar um pouco de decote, ela utilizou um alfinete, aí, ao mesmo tempo que ela tem ao lado dela, repara que o braço aqui, ó, a primeira dama da França, ela está simplesmente utilizando um terno chiquíssimo, como diz ali a Cíntia Chagas, um terno chiquíssimo, aí a Janja me aparece aqui do lado, usando, que eu considero um pijama, e ainda por cima, utilizando uma gambiarra, tá, para não aumentar, não aparecer algum tipo de decote, ela utiliza aqui, gente, tá, um alfinete, é inacreditável, gente, o que os estilistas estão humilhando a Janja por causa desta roupa que ela decidiu usar, na verdade, não é a roupa, isso aqui, para mim, é um pijama, gente, tá, é outra coisa, coloque aqui embaixo no comentário, para mim, isso aqui é um pijama, agora, se vocês acham que é uma outra coisa, algum tipo de vigia, pode colocar aqui embaixo nos comentários, esse canal aqui é democrático, pode colocar aqui embaixo a opinião de vocês, mas assim, gente, essa mulher não cansa de passar vergonha, meu, cadê o estilista, dessa mulher, que falou, gente, isso aqui não pode ser usado, isso aqui vai ser filmado, vai ser fotografado, vai aparecendo no mundo inteiro, gente, é Olimpíadas, é Mundial, agora está aqui, a mulher fazer um trem desse, gente, tá, representando o Brasil, que é mais chocante ainda, gente, tá, eu fico indignada, agora, gente, eu preciso trazer uma informação muito importante aqui para vocês, o Maduro expulsou ou impediu a chegada de, daqui a pouco eu vou falar sobre o Lula nessa questão aqui, calma aí, Maduro expulsou ou impediu a chegada lá na Venezuela, vocês sabem que amanhã está o acontecimento do ano da política, vai acontecer amanhã na Venezuela, que vai acontecer ali o pleito eleitoral, e o mundo inteiro está com os olhos voltados para a Venezuela, e, ao que tudo indica, com as informações que eu vou trazer aqui, parece que o presidente, né, o Nicolás Maduro, tem um plano B, caso ele perca essa eleição, já começou por aqui, ó, ele expulsou ou impediu a chegada de vários ex-presidentes, ex-presidente da Argentina, ex-presidente do Panamá, ex-presidente do México, da Bolívia, da Colômbia, delegação do Congresso Espanhol, delegação do Congresso Chileno, representante argentino, senador colombiano, observadores internacionais, esse foi o caso aqui do TSE que decidiu não enviá-la aos observadores para ver se realmente a lisura, né, das urnas eletrônicas iam estarem intactas, isso não aconteceu, mas o que chama atenção, gente, é esse outro vídeo aqui, olhem só, narcoditador Maduro expulsa autoridades estrangeiras, exceto o ministro do Lula, o ministro do Lula, o Nicolás Maduro, não expulsou, expulsou, gente, tá, por que será? Coloque aqui embaixo, por que vocês acham que ele expulsou todos os ex-presidentes, mas, né, as outras autoridades, mas o ministro do Lula, ele não expulsou, vamos ver aqui a matéria. Olha, fica claro que Nicolás Maduro não quer que ninguém acompanhe o processo eleitoral, que ninguém dê realmente opinião sobre o que está acontecendo, sobre o que vai acontecer, a 48 horas das eleições, ele toma essas medidas, já havia dado sinais, na verdade, que ele estava mal intencionado e que isso seria feito, não somente isso, quanto também as pessoas que estão fora, a comunidade venezuelana, que estão em outros estados, em outras regiões, aqui, em território brasileiro, não vão conseguir ir às urnas, não foram credenciadas, as embaixadas estão fechadas, outras por falta de vários documentos, ou diversas exigências, não vão conseguir ir às urnas, isso é uma forma muito covarde, isso está longe de uma democracia, e não tem como apoiar também. Repito, o que me causa muita estranheza, quando diversos convidados são desconvidados, outros não conseguem entrar, os passaportes são retidos, e nós temos um representante do governo brasileiro, que acaba sendo aceito, mesmo após uma semana de várias críticas à Suprema Corte Eleitoral. Pessoal, o que mais me chama atenção aqui, é o seguinte, o ministro do Lula, o Celso Amorim, ele foi recebido, pelos interlocutores ali, do Nicolás Maduro, mas o que me chama atenção, é, se o Nicolás Maduro, colocou em cheque, colocou em dúvida, criticou a lisura, das urnas eletrônicas, no Brasil, mas mesmo assim, o ministro do Lula, foi encontrar com eles, ali na Venezuela, gente, isso é muito grave que está acontecendo, é muito, mas muito grave, e segundo o ministro do Lula, o Celso Amorim, ah, gente, o Maduro criticou, disse que não são de trás,